Sabe aquele localzinho de reflexão? Pois bem, esse aqui é o meu. Adoro! Essa aqui é a praia de Bondi Beach. Bondi Beach é o nome. Ali tem uma piscina, inclusive dá aula de natação ali. Na outra ponta também tem uma piscina. E aqui é toda a praia. A gente já tá... a temporada na Austrália é a mesma do Brasil. São as quatro estações do ano. Então a gente tá no outono. Só que o outono aqui já praticamente é inverno. Já é frio pra caramba. É bem mais frio que no Brasil. Café? Cinco dólares custa essa bagaça. Cinco dólares. Aqui tem café com leite. É o padrão. Quatro e cinquenta. Quatro, cinco. No posto de gasolina você paga dois. É a mesma coisa. O pessoal fala aqui. Ah, na cafeteria é mais gostoso. Mesma coisa. Mesma coisa. Gosto muito desse espaço aqui. É daqui que saem as ideias malucas que eu tenho na minha cabeça. Desse local. Eu sento aqui, ó. Nessa posição que você tá vendo. Eu sento aqui, ó. E aqui eu fico pensando. O que que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Pra onde eu vou? Mas hoje eu tô aqui pra falar do meu primeiro TBT. Eu acabei de acordar. Então essa cara de aremejada e de maracujá é ela que tem. É ela que tem pra agora. Meu primeiro TBT, ele vai vir da Tailândia. Foi o primeiro país que eu visitei. E lá, eu não vou contar toda a história, porque no TBT eu já contei um pouquinho. Lá eu fui, eu queria ir naqueles templos grandões, mas eu acabei parando num templo minúsculo. Só que quando eu cheguei lá, uma pessoa me atendeu e falou, a primeira coisa que ela perguntou, oi, tudo bem? Você é budista? Eu falei, não. Ela falou, como que você veio parar aqui? Eu falei, ah, o moço do Tuk Tuk parou aqui. Ele falou, ah, se ele parou aqui é porque hoje é seu dia de sorte. Você vai ter sorte por um bom tempo na sua vida. Mas você tem que continuar acreditando. Eu falei, aí eu pensei, poxa vida, mas não vou conseguir ver nada. Ele falou, então você vai até ali e peça, agradeça, conte, fale o que você quiser. E aí eu entrei, ele falou, então não é normal o turista estar nesse local que vocês vão ver aí no vídeo. Inclusive, eu não sei nem voltar. Se eu for pra Tailândia, eu não sei como eu chego lá. Eu não sei nem o nome daquele local. Simplesmente eu parei e saí de lá meio atordoado. Falei, caramba, não era pra estar aqui, mas eu estou. Tá bom. Ai, eu estou tão feliz, meu primeiro TBT. Pô, deixa eu te contar uma história que me aconteceu lá em Bangkok, na Tailândia, em 2022. Em agosto, precisamente em agosto de 2023. Estou aí, andando nas ruas de Bangkok. Feri, coisinha pra comer, essas coisas a todas. Aí eu encontrei um carinho. E o hominho falou assim, para, por que você não pega um Tuk Tuk e vai dar uma volta nos centros turísticos da cidade? Eu falei, o quê? O Tuk Tuk é muito caro. Ele falou, não é não. Você pode pegar um Tuk Tuk e ficar umas três horas com ele, vai pagar só cinco dólares. Eu falei, o quê? Vambora. Olha o bonitão do Tuk Tuk Tuk. E bem que, se bem que eu não estava tão no trânsito, nesse local aí, porque Bangkok é uma loucura para falar de trânsito. Bom, enfim, esse tiozinho aí tinha que me levar nos pontos turísticos. Mas eu não sei por que cargas d'água, ele me levou primeiro nesse local aí, ó. Quando, na verdade, eu queria estar aí, ou ali. Mas, voltando para lá, ó. Tive que tirar meu tênis. O cara falou, não, não. Ah, é coxulézão aí mesmo. E aí eu fui, reto ali, ó. E entrei. Ali é a salinha do Buda. Mas a história interessante daí é que é o seguinte. Aquele cara que falou para eu ficar com a minha amiga Chulesenta, ele disse o seguinte. Como é que você veio parar aqui? Você é budista? Eu falei, não, não. Sou turista. Ele falou, então, é o seu dia de sorte. Porque aqui raramente vem um turista. E se você está aqui, é porque você vai ter sorte hoje e por um bom tempo na sua vida. Cuide disso. Vai lá e agradece. Então, eu aí, ó, agradecendo. E então, em silêncio. Esse tempinho. Não consigo ficar muito tempo sem falar, né? Mas aí volta para o Tuk Tuk de novo. O cara acelera a 10 por hora. E eu chego aonde? No Buda. Esse Buda aí, normalmente o turista chega lá e fala assim, ah, eu quero ir lá no Sleep Buda. Sleep Buda. Mas pode olhar aí. O olhinho dele está aberto. Ele não está dormindo. Não é Sleep Buda. É só o Buda deitado. Ele está deitadão. E é enorme. É até difícil para gravar e mostrar ele inteiro. E depois eu fui para o outro. Esse aí é um Big Buda. Você consegue ver ele de qualquer ponto da cidade. Mas para eu chegar até aí, o tiozinho do Tuk Tuk me abandonou. Eu tive que pegar dois busão. E depois eu ainda fiz uma imagem de drone. Bem legal, né? Aí eu pergunto a você. Qual Buda você gostou mais? O primeiro? O segundo? Que está dormindo, mas não está? E esse grandão aí? Deixa aí nos comentários. Ah, e manda para alguém que está precisando de sorte. Porque eu estou com um monte. Vai lá.